Música Olá, bem vindos ao meu canal, eu sou a Sofia e neste vídeo vou-te mostrar como faço uma calda deliciosa para as rabanadas Vais precisar de 200 ml de água, 1 pau de canela, 1 casca de limão, 50 ml de vinho do Porto O vinho do Porto é facultativo, 250 gramas de açúcar e 50 gramas de mel Deitar numa panela a água, o pó de canela, a casca de limão, o vinho do Porto O mel E o açúcar Elevar ao lume entre os 103 e 106 gramas Se não tiveres termómetro é quando o açúcar já estiver dissolvido e a calda começar a borbulhar por tudo E o açúcar O açúcar E o açúcar Depois de se adetar no recipiente e deixar a fazer um pouco. Depois de fria a calda fica mais grossa e está pronta. Agora é só saborear as rabanadas com a calda por cima. E espero que tenham gostado, se for o caso ponha um gosto. Se ainda não estás subscrito no meu canal, subscreve-te e ativa o sininho para não perder os meus próximos vídeos que vem aí muita novidade. Deixe no meu comentário que eu adoro os comentários, não perco nenhum. Um beijo e até o próximo vídeo. Daqui lá, enquanto nas redes sociais passa o tempo Sofia. Tchau. 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 Tchau.